Vamos analisar juntos o cartão do Nubank, vamos ver se o rostinho é um bom cartão de crédito, questão da anuidade, benefícios desse cartão, se ele é de fácil aprovação, e como sempre eu vou analisar o atendimento no site do Reclama Aqui pra ver se você terá uma boa experiência com a sua conta Nubank. Aqui no vídeo é sem enrolação, não gosto de ficar enrolando você, então eu já vou deixar na descrição desse vídeo o link do cartão Nubank pra você solicitar caso você goste, e se você quiser conhecer outras opções de cartão de crédito, vou deixar o nosso site oficial com as melhores opções de cartão de crédito do momento, são os cartões que mais estão aprovando, com bons limites e com score baixo, ou seja, você não precisa ter o score alto pra ter o seu cartão de crédito. Vamos lá, a primeira coisa com a análise de um cartão de crédito é a aprovação, ele é um cartão que aprova muitas pessoas, é um cartão de fácil aprovação, o cartão Nubank é um cartão de conta digital, e por ele ser um cartão de conta digital, ele não é criterioso na análise de crédito, eles não vão analisar a sua vida inteira, eles vão analisar algumas informações básicas. E também o perfil desse cartão é um perfil de público que quer sair de bancos tradicionais, que tem muita burocracia, pessoas jovens que usam celular, contas digitais, então geralmente esse perfil são pessoas que elas estão com a renda inicial ainda, não tem uma renda gigantesca, não são milionários, estão começando com a renda de salário mínimo, começando os primeiros trabalhos, e também que tem um histórico de crédito que ainda é inicial, então ele não é tão exigente, ele sim tem uma característica de fácil aprovação. Mas qual que é o problema aqui? O Nubank, ele já atingiu um número de clientes muito alto, uma conta digital já está se tornando um tamanho de banco equivalente a grandes bancos, então qual que é o problema? Eles não vão ter dinheiro para todo mundo, eles não têm uma estrutura financeira como Itaú, Santander, Banco Bradesco, entre outros. Então o Nubank, ele meio que libera a conta para todo mundo, você pode ter a sua conta Nubank, 100% das pessoas que vão solicitar a conta Nubank vão ser aprovadas, mas o cartão de crédito pode ser que fique para depois, porque tem muitos clientes, e às vezes se ele te liberar um cartão de crédito, ele vai te liberar com limite sem vergonha de 50 reais, que acontece ainda, por mais que o Nubank fale que não, tem pessoas que tem o limite de 50 reais e não conseguem aumentar, esse limite você não consegue comprar nenhuma pizza de mussarela hoje, então é um limite ruim, mas tem pessoas que nem limite tem, acaba tendo um cartão pré-pago, que é um cartão que não é de crédito, ela vai precisar colocar saldo para ter o cartão, ou às vezes não vai ter o cartão, só o cartão de débito. Então ele é um cartão que, ele é uma característica de fácil aprovação, mas ele tem esse problema, que por mais, pela quantidade de clientes, eles não liberam limite geral para todo mundo. Sobre o aumento de limite, ele é um cartão que pode se aumentar o limite, eu mesmo consegui um limite de 7 mil reais no Nubank, que não é tão fácil assim, mas pode ser 90% dos clientes vai ter um limite baixo acima de 2 mil reais, isso pode acontecer pela característica do cartão. Mas tem algumas dicas aqui, se você movimentar bem a sua conta, fazer pagamentos em dia, não fazer pagamento mínimo de fatura do cartão de crédito, pagar sempre em dia a fatura e sempre utilizar a conta Nubank como a principal, você tem sim chance de ter um aumento de limite. Tem pessoas com limite alto no Nubank, não é impossível, só que ele vai fazer uma peneira fina, porque realmente tem muitos clientes, a empresa acaba não dando conta do recado. Mas sim, ele é um cartão que você não terá dificuldades. Na minha opinião, é um dos melhores cartões do mercado pela comodidade, ele é um cartão que você gerencia com facilidade, ele é um cartão do dia a dia, é aquele cartão do povão. Só que o problema, que é um cartão que não vai te dar muito limite, devido a essa quantidade de pessoas. Se você foi reprovado no cartão, não teve o cartão de crédito, só está com a conta Nubank, faz isso, faz uma portabilidade de salário para a sua conta, para mostrar para o Nubank que você vai utilizar como conta principal. Começa a fazer o pagamento das suas contas do dia a dia dentro da conta Nubank, faça transferências, movimentações dentro da sua conta Nubank. Se você tem dinheiro para fazer investimentos, comece a fazer investimentos. Se você puder usar o cartão pré-pago do Nubank, comece a usar esse cartão, mostra para o Nubank que você será um bom cliente. Com o passar do tempo, eles podem sim liberar limite para você. Mas, como eu falei, não é 100% das pessoas que vão ser aprovadas no cartão. Vai ter uma certa dificuldade, mas ele não é tão difícil assim, ele não analisa seu score. Se você tem um score baixo, pode solicitar esse cartão. Se você não é negativado, pode solicitar também. Ele analisa outros critérios e aí vai depender do seu perfil para ele aprovar o não crédito para você. Agora, aqui no site do Nubank, vamos ver as principais características. Ele é um cartão sem anuidade, você não paga nenhum tipo de tarifa. Ele não é um cartão que vai ter um programa de pontos, então você não vai pontuar nesse cartão. O cartão que pontua é o cartão Nubank Ultravioleta, que ele é uma versão black, é um cartão mais premium. Então, no caso do cartão Nubank básico, ele é um cartão internacional, você pode comprar em qualquer lugar do mundo. Ele é da bandeira Mastercard e por ele ser Mastercard, ele participa de um programa de pontuação, que é o Mastercard Surpreenda. É um programa de pontos da Mastercard, você cadastra o seu cartão lá no Mastercard Surpreenda e a cada compra, seja no débito ou no crédito, você ganha um ponto. Esse ponto você pode trocar por cupons de desconto ou vouchers para você comprar um produto e ganhar outro. É bem interessante para você que consome nas lojas parceiras do Mastercard Surpreenda, mas também você consegue fazer uma renda extra. Eu já ganhei muito dinheiro com o Mastercard Surpreenda e eu ensino uma estratégia bem simples de fazer. É só clicar no card no topo da tela, você vai aprender como que você ganha dinheiro com o Mastercard Surpreenda. Dá para você transformar isso em dinheiro. Ele tem a tecnologia de aproximação, que você pode ativar ou desativar pelo aplicativo. Ele tem várias funções dentro da conta que você pode gerenciar. De cartão de crédito, ele é o cartão que você mais consegue personalizar. Você consegue alterar a data de fatura, consegue ativar, desativar a aproximação, consegue ativar o modo noturno para você criar uma trava no cartão, modo viagem, você consegue personalizar cada compra, colocar um nome, uma hashtag. Você consegue fazer várias coisas. É um cartão que você consegue ter um controle financeiro dele bem interessante. Para quem gosta de organizar a fatura, categorizar as coisas, o Nubank é a melhor opção de cartão para você nesse caso. Eu falo isso porque tem cartão que você não consegue fazer nada. Você só consegue alterar a data de fatura. E às vezes tem um aviso de viagens, mas esse cartão você consegue tudo. Consegue comprar no mundo inteiro também. E o maior benefício dele, tem o cartão virtual, a aproximação, mas o maior benefício dele é a conta Nubank. A conta Nubank é completa. Você consegue fazer investimentos pela conta Nubank gratuitamente, sem ter tipos de taxas, cobranças indevidas. É uma conta digital totalmente isenta de tarifas. Você pode fazer transferência via Pix, TED, qualquer tipo de transferência sem pagar nenhum tipo de taxa. Consegue receber o seu salário pela conta. Consegue utilizar vários recursos que tem dentro da conta. Caixinhas Nubank. A sua conta rende automaticamente. Então, é uma conta completa. O maior benefício do Nubank é a própria conta em si. Acaba valendo a pena. E hoje é uma conta muito utilizada. Às vezes você pode não ter o cartão de crédito, mas a sua conta Nubank em si vai ser uma conta muito útil para o dia a dia. Mas, de forma geral, é um cartão bom. Só precisa melhorar essa questão da aprovação, liberação de crédito. Porque é importante liberar limite para os seus clientes. Porque o cliente fica insatisfeito e acaba indo para outro banco. Às vezes por insatisfação. Eu mesmo, eu tive que ter a conta no Itaú para justamente ter limite de verdade. O Nubank não estava atendendo o limite que eu precisava. Há muitos anos eu tenho conta no Nubank, não consigo aumentar mais o limite. Chegou nessa trava de R$7 mil, não aumenta mais o limite dele. Não adianta. Já gastei 100% do limite várias vezes, sempre faço pagamento em dia, já fiz investimento pelo Nubank. Nada disso resolveu essa trava. Quando ele chega na trava, fica muito difícil romper. Já no Itaú, eu inicialmente em 8 meses consegui R$22 mil de limite. Facilmente, fazendo as mesmas coisas que eu fazia no Nubank. Hoje eu já tenho R$31 mil de limite. Em 8 meses consegui R$22 mil de limite, já fui para R$31 mil. E o Nubank está lá, a mesma coisa e não muda nada. Não adianta, você pode falar com a atendente, pode fazer o que você quiser. Não adianta, não aumenta o limite. Nessa parte o Nubank precisa melhorar muito. Mas, de forma geral, é um cartão excelente. Se o Nubank tivesse o mesmo limite do Itaú, com certeza eu usaria o Nubank pela facilidade do dia a dia desse cartão. Agora vamos analisar o atendimento. O atendimento do Nubank, eu já tive várias experiências com ele. É um atendimento bom, eles atendem rápido, tem a opção do chat, você é bem atendido. Só que tem pessoas que têm outros problemas, têm vários relatos de problemas com o Nubank. Então, eu aqui não vou falar só a minha opinião. A minha opinião é um atendimento excelente. Mas, eu vou analisar um site de relevância, que é o Reclame Aqui. Reclame Aqui é um site onde pessoas que não tiveram o problema resolvido dentro do Nubank vêm aqui para fazer uma reclamação para queimar a marca ou querem trazer mais relevância para o seu problema para a empresa responder. É aquele famoso apelo justamente para a empresa resolver. Como é um site de relevância, as empresas acabam respondendo com muita seriedade esse site. Então, aqui como tem milhares de reclamações, dá para ter um parâmetro melhor de como está o atendimento geral do Nubank. Então, a nota dos últimos seis meses de 8.2, é uma nota muito boa para o site do Reclame Aqui. E a nota geral de 7.9. Para manter essas notas, é difícil. Então, eles estão fazendo um bom atendimento. 99.2% das reclamações foram respondidas. Então, eles estão dando atenção às reclamações. 72.4% voltaria a fazer negócio. Ou seja, 72% dos clientes que foram respondidos pelo Nubank, eles continuariam com a conta, eles não cancelariam. Eles não estão insetizados a ponto de cancelar. Ou seja, a cada 10 pessoas, 7 pessoas estão satisfeitas e continuam com a conta. 81% é o índice de solução. Ou seja, os clientes foram respondidos, 81% disse que o problema foi resolvido de fato. Não foi uma enrolação na empresa. Porque, às vezes, a empresa, ela responde um texto padrão e fala para o Reclame Aqui que eles responderam. E, às vezes, o problema do cliente continua. E aí, o cliente tem que abrir uma nova reclamação. E aí, fica em um ciclo infinito. Então, aqui o cliente está falando que foi resolvido. Então, a cada 10 pessoas, 8 pessoas falaram que foi resolvido o problema. Um outro detalhe é que o Nubank, ele está há muitos anos no Reclame Aqui. Ele está desde 2020 aqui no site do Reclame Aqui. O Nubank, ele tem 69 milhões de clientes. E ele só tem 114 mil reclamações no Reclame Aqui. Então, quer dizer que muitas pessoas estão tendo o problema resolvido já no atendimento do Nubank. Não precisam chegar no Reclame Aqui. Então, isso são indicadores muito bons e mostram que o atendimento deles é excelente. De forma geral, o Nubank é um cartão que vale a pena, sim. Você está procurando um cartão senoidade, aquele primeiro cartão de crédito, ou um cartão que não vai te dar trabalho, o cartão Nubank é um deles. Mas você corre o risco, sim, de não ter limite, de demorar um pouco para ser aprovado. Ou se você tiver um limite baixo, você vai demorar um pouquinho para aumentar esse limite. Isso pode acontecer, sim, devido a essa quantidade. 69 milhões de clientes é o tamanho de um bancão, às vezes. Então, eles precisam ter uma estrutura financeira melhor para liberar para todo mundo. Como se fala, é muito cacique para pouco índio. Mas é um cartão, sim, que vale a pena, é um cartão legal. Comparado aos cartões, ele é um cartão que mostra que ele quer facilitar a vida e o dia a dia do brasileiro. Na verdade, é graças ao cartão Nubank, que hoje existem outros cartões sem anuidade também. O cartão Nubank, ele foi um dos promissores, não foi o primeiro cartão, mas foi o principal cartão que trouxe esse critério de isenção de anuidade para outros cartões de crédito. Então, acaba compensando, sim, vale a pena solicitar esse cartão. Mas se você não gosta do Nubank, não gosta do Roxinho, não tem problema. Clica aqui na descrição desse vídeo, tem o nosso site com as melhores opções do momento. São os cartões que mais estão aprovando, com limites muito mais altos que o Nubank. E você pode, sim, ser o próximo aprovado. E já te agradeço por ter ficado até o final desse vídeo. Forte abraço, sucesso, tchau, tchau.